O Sindicato dos Trabalhadores em Educação vai buscar na Justiça um acordo para repor as aulas perdidas durante a greve dos professores em fevereiro deste ano. A Secretaria Municipal de Educação quer que a reposição das aulas seja nos finais de semana e feriados. Com o fim da paralisação dos professores de Natal, que durou 22 dias, foi decidido que os educadores devem repor as aulas nos sábados, feriados e durante as férias escolares. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, os 22 dias úteis que deixaram de acontecer por causa da greve devem ser repostos em julho, dezembro e janeiro. Mas o Sindicato não está de acordo. Tratar de respeitar o nosso alunado. O nosso alunado não vem aos sábados para as escolas. No mês de janeiro a presença é muito pequena, é 50%, também inviabiliza uma reposição de aula. A greve dos professores da Rede Municipal de Ensino começou no dia 22 de fevereiro, uma semana após o início do ano letivo. A coordenadora do SintiRN explica que a melhor medida a ser tomada é repor essas aulas perdidas somente em fevereiro de 2017. A nossa proposta é a partir de 1º de fevereiro a gente repor essas aulas e aí o ano seguinte de 2017, ele dá-se continuidade a partir do momento em que a gente concluir essa reposição. Os professores acreditam que a solução do sindicato não vai atrapalhar o rendimento dos alunos. Não vai prejudicar os alunos porque a greve vai ser reposta, independente se for agora em 2016 ou 2017, a greve será reposta. Agora, claro que vai interferir no ano letivo de 2017, mas infelizmente a secretaria nos levou a essa situação. Cometeu um grande equívoco de subtrair os salários dos grevistas, ou seja, tirar os salários dos grevistas. E nós estamos nesse impasse pós-greve, uma vez que se for retirado o salário, se não for pago imediatamente, não haverá reposição de aula dos 22 dias letivos que nós tivemos de greve. Apesar da suspensão pelo Tribunal de Justiça da portaria que corta os salários, nós vamos ter amanhã uma audiência com o desembargador doutor Vigílio e vai ser tratado lá, dentre outros assuntos, este referente ao nosso pagamento imediato e a reposição de aula como será feita. A Secretaria Municipal de Educação informou em nota que já encaminhou parecer técnico sobre o assunto para os gestores das escolas. No documento, a Secretaria apresenta proposta de reposição das aulas nos dias de feriados específicos na rede municipal, como dia do estudante e dia do professor, além de aulas em julho e na última semana de dezembro. A Secretaria afirmou ainda que não concorda com a reposição dos dias letivos aos sábados, já que apenas 50% dos alunos costumam comparecer, o que gera prejuízo à totalidade dos alunos.